O eliminado União Barbarense veio a Jundiaí para cumprir tabela e pensando em não perder de muito. Não conseguiu. Logo aos seis minutos, Alain Mineiro acertou este belo chute. 1 a 0 Paulista. Alain Mineiro foi o melhor jogador em campo. Dos pés dele, saiu a jogada do segundo gol. O camisa 10 do Galo tocou para Carlão, que só teve o trabalho de tirar do goleiro e comemorar o segundo do Paulista. Veio o segundo tempo e o Paulista queria mais. Alain Mineiro também. Aos 15 minutos, o meia foi derrubado pelo goleiro Gauter e o árbitro marcou o pênalti. Oportunidade para o atacante Alfredo marcar o primeiro gol dele na Copa Paulista. Aos 26 minutos, mais um pênalti. Desta vez em cima de Gabriel Leite. Alain Mineiro bateu forte para decretar a goleada. Placar final, Paulista 4, União Barbarense 0. Uma vitória para honrar as cores da camisa tricolor. Independente da situação que a gente vem vivendo, acho que quando a gente entra dentro de campo a gente esquece os problemas. Sabemos que ainda tem chance de classificar, mas é difícil ainda, mas temos que fazer a nossa parte e torcer para o Grameuzaço fora. Foi um bom resultado, né? A gente tinha passado isso para os jogadores, que eles tivessem esse comprometimento com a camisa do Paulista. E foi o que nós vimos no jogo aí, diante da equipe da Barbarense. E foi o que nós vimos no jogo aí.